Ela chama a atenção, mas não liga pra isso Só quer se divertir, mostrando o piscinho comigo Maquiando o verão, ela sempre ouve o dia E chega na palada, se sai a putinha Essa menina tá tarada, tá descontrolada Pra geral do baile é a menina Essa menina tá tarada, tá descontrolada Pra geral do baile é a menina Menina abusada, menina abusada Menina abusada, menina abusada Menina abusada, menina abusada Essa agilha que foque ela, ela Taca a cachaça e ela me fera Tata-tata-tata-tum, vai balançando o foco Vai balançando o vull Tatatum, tatatum, vai balançando o bubú Tatatum, tatatum, vai balançando o bubú Eu desço todo o tor Eu desço todo o tor Eu desço todo o tor Especial e a banca de dois Eu desço todo o tor Eu desço todo o tor